É, meus amigos, eu não sei nem por onde começar aqui, mas é muito importante eu me manifestar a respeito desses últimos acontecimentos no mercado de criptomoedas e passar pra vocês quais são as mudanças que nós vamos ter nesse canal a partir de agora. Epa, meninas, chanel! Todo mundo já sabe que a FTX quebrou por má gestão do cara que comandava toda a parada, utilizando o dinheiro dos próprios usuários, dos clientes, pra alavancar, se alavancar no mercado, comprando empresas, investindo, fazendo outras paradas. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a história toda da FTX, talvez mais pra frente eu traga um vídeo sobre isso, mas o objetivo desse vídeo aqui é passar pra vocês o que eu vou fazer com esse canal a partir de hoje. Eu não sei se você conheceu o meu canal há poucos dias, se você conheceu o meu canal desde o início, desde 2017, estamos quase completando 6 anos de canal, mas uma coisa eu tenho certeza, cara, desde o primeiro vídeo desse canal aqui, eu sempre deixei uma coisa bem clara. Eu vou até reproduzir esse vídeo pra vocês não dizerem que eu tô mentindo. Esse daqui é o primeiro vídeo de tutorial que eu trouxe nesse canal. Na época, essa Exchange Poloniex era a líder de mercado. Bitcoin que você tem dentro da Poloniex. Gente, Exchange não é carteira, ok? Eu tento ser nesse canal o mais transparente possível com vocês. Vocês podem olhar a capa do canal e ver que nós temos anunciantes, empresas do mercado de criptomoedas que apoiam o canal. Eu quero mostrar pra vocês a renda do YouTube nesses últimos 28 dias. Olha só a grana que eu ganhei nesses últimos 28 dias. Meu amigo, isso não é uma grana pra você manter um canal como esse. Só pra você ter uma ideia aqui, eu tenho que pagar o cara que faz os cortes do vídeo, tem o Matheus lá que trabalha comigo no administrativo, tem a Karen, cara, tem outras pessoas também que indiretamente a gente acaba pagando. Lá o produtor musical que ajuda com as músicas. Um equipamento aqui e outro ali que a gente tem que adquirir. Esse estúdio aqui, cara, só a construção dele foi cerca de 150 mil reais. Enfim, cara, eu tento ser o mais transparente possível nesse canal. Eu já passei, já senti na pele em 2019, uma questão que aconteceu aí com a corretora, uma corretora aqui do Brasil que quebrou. Aconteceu algo muito semelhante com o que tá acontecendo com a FTX hoje, né? Só que a FTX é a nível global. Essa era a nível nacional. Cara, o que eu passei aqui com pessoas que deixaram de seguir o canal, pessoas que me ameaçavam de morte. É, tive ameaças de morte também. Pessoas que pegavam os meus dados, inclusive os dados da minha mãe, né? E colocavam em grupos de Telegram. Como se eu tivesse culpa, cara, de uma empresa no mercado de criptomoedas quebrar. Então sim, cara, eu sei muito bem o que alguns criadores de conteúdo estão passando. Como, por exemplo, o Tainan, que é um grande parceiro do nosso canal, que tem 200 mil reais preso nessa corretora. O André Falti, que tem 1 milhão de reais. Tem o Rodrigo Miranda, ele não falou a quantidade, né? Que ficou lá, mas eu sei que é muito mais de milhões. E o Tainan falou, poxa, tem gente me ameaçando. O Rodrigo Miranda postou uma live também, explicando a situação. Tentando justificar o injustificável. No sentido de que não existe justificativa. Não tem o que ser justificado, cara. Vocês não têm culpa do que aconteceu com essa merda dessa corretora. Eu andei fazendo algumas declarações no Twitter, falando que o mercado de criptomoedas é um mercado especulativo, é um mercado onde você tem mais chances de perder o seu dinheiro do que ganhar. E, cara, quer conferir as declarações? Eu não apaguei, tá tudo lá no Twitter. E desde que eu comecei a dar essas declarações, inclusive também me manifestar nessa questão das eleições de política. Quero deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês. Eu não babo ovo de político nenhum. Pra mim, político corrupto, ele mata tanto quanto um tráfico de drogas, um narcotráfico. Porque toda vez que ele rouba dinheiro da segurança, rouba dinheiro da saúde, da educação, ele tá criando marginais, ele tá matando pessoas que não estão tendo acesso à saúde. A violência aumenta, cara, porque não temos segurança e pessoas morrem por causa disso. Pra mim, cara, um cara desse deveria ter pena de morte. Eu não consigo ver nenhum político honesto nesse país e por isso que eu não voto, não votava, pelo menos. Eu tentei votar nessa última eleição, mas o Brasil decidiu. Decidiu que um cara que foi condenado virasse presidente. Pô, não vou tocar nesse assunto que eu sei que vai tocar na ferida de um monte de gente. E, cara, essas declarações, inclusive, tão me fazendo perder inscritos. Olha só. Esses dias estavam em 300 inscritos negativos. Você acha que isso me preocupa? A perda de inscrito? Não. Não me preocupo com isso, cara. Por quê? Eu tenho pessoas que entendem qual é o trabalho que eu realizo aqui. E o mercado sempre faz uma faxina, né? Se você não gosta disso, desse conteúdo, desse canal, tem milhares de outros canais pra você assistir. Mas o que importa pra mim é o meu público fiel. A galera que acompanha o canal, a galera que deixa like, que deixa comentário, que entende que fazendo essas ações, elas colaboram com o crescimento desse canal. Então, gente, eu quero dizer pra vocês que a partir de hoje vamos ter mudanças. Cara, eu via o mercado de criptomoedas, eu sempre tive essa visão de tentar equilibrar a parada entre adoção e especulação. Deixar a coisa meio equilibrada. Tanto é que, cara, eu saía pela rua trazendo tutoriais como os comerciantes poderiam receber criptomoedas no seu estabelecimento. Isso ao longo da história do canal. Sempre tive conteúdos assim. O canal vai perder a essência do ensinamento, do ensino e divulgação do mercado de criptomoedas? Não vai perder. Vamos continuar tendo tutoriais. Eu vou continuar ensinando vocês os paranauê, os passo a passo desse mercado cripto. Coisa que a maioria dos canais não faz. E por escolher esse tipo de conteúdo, eu perco views. Eu deixo de ganhar dinheiro. Vocês veem a merda que tá. Ou a decência aqui. Por quê? Porque as pessoas querem conteúdo especulativo. As pessoas querem que eu fale aqui sobre uma criptomoeda que vai explodir. Vai deixar ela rica. Da noite pro dia. E de fato, cara, o mercado de criptomoedas é exponencial. Você consegue obter lucros extraordinários. Eu consegui, cara. A construção desse estúdio aqui veio através do rendimento do mercado cripto. A compra do apartamento em Florianópolis veio do rendimento do mercado cripto. A compra do meu carro, que recentemente, ontem mesmo eu postei um vídeo revelando pra vocês qual é o meu carro. Veio do mercado cripto. Mas, infelizmente, pra gente continuar mantendo esse canal, eu vou ter que dar mais prioridade pra especulação do que a adoção. A balança vai pender pra um lado. A especulação vai ficar em primeiro lugar. Mas eu não vou ser responsável não, cara, com o conteúdo que a gente vai trazer aqui nesse canal. Eu não vou ficar botando uma tarjinha aqui. Ah, você faça seu gerenciamento de risco. É, esse vídeo não é recomendação de investimento. Blá, 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 blá. Que nem muitos fazem aí. Eu vou em cada vídeo, meu amigo, te alertar com relação aos riscos. Com relação às probabilidades de você ter lucro. As possibilidades de prejuízo. E também te passar as estratégias pra, de certa forma, zerar a possibilidade de prejuízo. Mas, infelizmente, meu amigo, eu tenho que falar uma verdade aqui. Só perder o dinheiro que não poderia perder quem não gerenciou risco. Eu tô o tempo todo falando aqui, cara, a ferramenta da Tani, que o cara gerencia risco, opera em todas as corretoras. Eu tô sempre dizendo aqui pra você diversificar as criptomoedas, pra você diversificar o capital de trade, capital de hold, separar isso. Você diversificar as corretoras também. O tempo inteiro eu tô dizendo isso aqui pra vocês. Você deve estar se perguntando por que ele tá abandonando a parte da adoção e focando na parte da especulação. O primeiro motivo foi esse que eu te falei, né, cara? As pessoas não querem assistir conteúdo de adoção. A grande maioria das pessoas que falam, Nossa, eu estou nesse mercado por causa da tecnologia, liberdade, papapá, papapá. As pessoas não conseguem assumir que estão no mercado por dinheiro. Eu assumo isso, cara, que eu estou nesse mercado por dinheiro. Tentava equilibrar a parada. Os maximalistas de plantão vão dizer que esse canal é uma merda, que esse canal é um desserviço ao mercado cripto. Mas, meu amigo, eu tenho uma verdade pra dizer aqui na tua cara. Bitcoin e outras altcoins são ferramentas que poderiam trazer liberdade pras pessoas. Inclusive libertar ela das mãos de maus governantes, como o que a gente vê em vários países aí. Mas a maioria das pessoas não gostam disso. Elas têm aquela síndrome de Estocolmo. Elas querem que alguém governe a vida delas. As criptomoedas vão continuar sendo uma maneira de você proteger o seu capital, de você ganhar dinheiro. Mas, notem, tudo envolve dinheiro, grana, lucro, rendimento. Então, se você está dizendo que o Bitcoin é uma ferramenta de liberdade, liberdade de quê? Liberdade de realizar pagamentos? Liberdade para proteger o seu capital contra a inflação? Notem, a gente está falando de dinheiro. Inflação perante o quê? Perante o dólar? Perante o real? A gente está falando de dinheiro. Então, no final das contas, cara, o cara que está segurando o Bitcoin, está dizendo que o Bitcoin é tecnológico, é revolucionário, vai mudar o planeta. O cara está segurando o Bitcoin para lá na frente, sei lá, em algum momento trocar por moeda fiat. Então, não me venham com esse papo furado. O mercado de criptomoedas é especulativo. É um mercado de alto risco. Isso aqui, cara, é uma grande pirâmide, onde pessoas ficam tentando tirar dinheiro umas das outras. Eu estou falando aqui da parte certa do Mercadão. Estou falando em pirâmide financeira, marketing multinível. Eu estou falando aqui que para alguém ganhar dinheiro nesse mercado de criptomoedas, alguém vai ter que perder. É uma luta, é um jogo, é um jogo entre compradores versus vendedores. Entendeu? Isso daqui não é a fantástica fábrica de dinheiro, o duende do pote mágico lá no final do arco-íris. São pessoas poderosas, pessoas com muito dinheiro, tentando arrancar dinheiro de outras pessoas poderosas e também de sardinhas. E sardinhas tentando fazer isso também, vice-versa. Ah, mas esse mercado de criptomoedas é complicado então. Isso daí não vale a pena entrar. Eu vou para a bolsa de valores. Dá na mesma merda. A bolsa de valores funciona da mesma forma. Pessoas comprando ações, pessoas vendendo ações, uns ganhando e outros perdendo dinheiro com isso. E o único diferencial é que, pô, a bolsa de valores já tem há tantos mil anos que essa parada acontece e é regulada. Então eu não vou me estender muito nesse assunto das mudanças do canal, até porque eu tenho que gravar outros vídeos aqui, né, dando a minha visão sobre outras coisas para tentar abrir essa cuca de vocês. Mas enfim, o nosso canal agora ele é mais especulativo do que adotivo. Sei lá, essa é a palavra certa. Então se você quer aprender de verdade sobre esse mercado de criptomoedas, de como você pode lucrar, como que você pode ganhar dinheiro, sem valer ela de tentar te vender curso no final de cada vídeo, você está no lugar certo.